O governo e a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau prestaram homenagem a Mário Coutinho, inspetor da Polícia Judiciária Portuguesa, que trabalhou no país africano entre 2007 e 2017. É uma honra ter tido esta homenagem, da qual não estava à espera. Dizem que é merecida, se calhar, talvez. Acho que se voltasse atrás, voltava a fazer precisamente a mesma coisa. Acho que a Polícia Judiciária foi alicerçada em bons fundações e hoje temos uma Polícia Judiciária em que as pessoas que estão à frente dela, modéstia à parte, foram recrutadas e formadas também por mim e então é um orgulho hoje estar aqui nos seus 40 anos. Para a ministra da Justiça da Guiné-Bissau, a homenagem fez-se pela dedicação e entrega total de Mário Coutinho à causa da Polícia Judiciária do país.